Oi gente, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Mariane Corrêa e hoje eu tô super animada pra mostrar pra vocês como decorar um espaço pequeno sem deixar o espaço muito lotado, porque como minimalista eu gosto de uma área bem clean, fácil de arrumar, mas também com personalidade, eu adoro decoração simples. Então aqui a gente tá no meu espaço, onde eu como, a gente janta e toma café da manhã aqui, e um jeito simples de você trazer personalidade pro seu espaço sem deixar ele muito acumulado, é adicionar uma cortina. O legal da cortina é que não pega muito espaço, né, tá na parede e tem uma função. Então quando tá muito sol, você pode fechar um pouquinho, essa daqui é bem transparente, então não é ótima pro sol, mas o sol não bate muito aqui. Mas se você tem uma área que tá sempre com sol muito forte e às vezes você tá com medo e incomoda o seu olho, você pode pegar uma cortina mais pesada, né, pra bloquear o sol. Então o legal é que tem vários estilos diferentes e você pode usar isso pro seu benefício. Se você quer dar uma cor pra sua casa, você pode trazer uma cor, ou se você quer que a sua casa apareça com um teto mais alto, você pode botar uma cortina mais longa. Então tem várias coisas sobre a cortina que você pode fazer pra trazer um espaço que você realmente ama. Então eu sugiro que você vá lá e pesquise as formas diferentes que as cortinas podem trazer pra casa. Se você tem uma casa que é muito alta e você quer fazer ela mais baixa, a posição da cortina pode fazer isso. Ou se você tem um espaço pequeno e você quer fazer um espaço maior, a cor da cortina realmente tem um grande impacto no tamanho do espaço, né. Cores escuras fazem o espaço ficarem menores e cores mais claras dão uma aparência que é um espaço maior. Então por isso que eu tenho essa cortina bem clarinha mesmo e também traz esse tom de natureza, porque a minha cortina é bem cor de terra. Então traz essa natureza pra casa que eu adoro. Agora a segunda coisa que realmente faz uma grande diferença no seu espaço é o tapete. Tem várias formas de tapete diferente, você pode pegar um tapete redondo, um tapete quadrado, um tapete com patterns diferente. E isso traz a sua personalidade pra um espaço. E o legal do tapete é que também tem uma função, é legal você estar sentada em uma mesa. Eu ando descalço nessa casa ou de meia, então tem uma coisa confortável pra botar meu pé em cima, eu adoro. Mas também você pode trazer muita personalidade com uma coisa que não pega espaço nenhum, já que tá no chão. E de novo, a cor é muito fundamental. Um tapetinho mais claro vai dar uma aparência de um espaço maior. E também o tamanho do tapete dá uma diferença boa. Se você tiver um tapete que é muito grande, vai fazer o seu espaço parecer menor. Mas se você tiver um tapete do tamanho certo, pode fazer o seu espaço parecer maior ainda. Se você tem vários círculos de um tapete que são bem grandes, isso também vai diminuir o tamanho do seu espaço. Mas se você tiver um tapete bem claro, sem nenhuma pattern, dá uma aparência de espaço maior. Então eu escolhi esse tapete aqui que é muito legal, porque de novo traz esse aspecto de natureza, que é um tapete de palha. E eu gosto muito dele porque ele também combina com uma cortina. Então parece que eu realmente parei pra pensar na decoração. E eu parei. Pra falar a verdade, uma dica que eu dou é você ir em lojas que são caras para você ter inspiração. Você pode ir lá ver os tapetes que eles usam, você pode ver os móveis que eles usam. As coisas para ter essa inspiração. Mas depois você vai em lojas mais baratas, com coisas de qualidade e tenta achar alguma coisa bem similar. Então isso que eu fiz, eu fui numa loja que eu adoro. Mas o preço lá, gente, é muito caro. E depois eu fui numa loja bem mais barata que foi no Target e achei coisas bem parecidas mesmo. Que eu achei que deixou esse espaço muito legal. Agora outra coisa que dá uma grande diferença sem pegar o espaço é a luminária. Tem várias luminárias diferentes, então você pode escolher uma que seja o seu estilo. Mas eu acho que deixa uma casa bem mais luxuosa quando tem uma luminária bem legal. E o que eu achei legal para fechar esse espaço é que a luminária é preta e combina com esse negócio que está segurando a cortina. Então é outro jeito de você conectar o seu espaço é você procurar umas cores parecidas com coisas diferentes. Que dá esse look mais completo. Mas luminária é uma coisa super funcional. E como está no teto, traz o seu olho para cima. Então pode dar uma aparência que a sua casa é mais alta, que é maior. Só por um detalhe super simples. Luminária geralmente é mais caro, então é um investimento. Então eu sugiro que você procure, depois junte dinheiro e compre. Mas não é fundamental, mas eu acho que dá uma grande diferença para deixar seu espaço bem legal. Outra coisa que você pode trazer para sua casa, que eu adoro, são plantas. Porque traz uma vida para o seu espaço, limpa o ar. Para falar a verdade, limpar o ar não é uma coisa grande que a planta faz, mas é um plus, né? Eu acho que o ar-condicionado, o umidificador é bem melhor para a limpeza do ar. Mas planta traz uma vida e traz uma cor para o espaço. De novo, eu estou querendo trazer mais esse aspecto de natureza e coisas mais claras para fazer o espaço maior. Então, quando você pega uma planta, uma coisa legal que você pode fazer é escolher um vaso que tenha personalidade. De novo, eu escolhi um vaso de palha que combina com o tapete e também combina com a cortina. Então, de novo, esse tema de você tentar deixar as coisas bem combinadas sem ser excessivo, né? Você ainda está trazendo uma cor, mas você está trazendo essa combinação legal. Outra coisa que é essencial na área de comida é uma mesa e uma cadeira. E a sua mesa e sua cadeira é o móvel principal dessa área. Então, é muito importante você escolher um que caiba na área bem. Se for uma coisa muito grande, aí vai fazer o seu espaço parecer menor. Então, uma mesa que eu acho muito legal são aquelas que tem um espaço no meio que você pode aumentar e diminuir a mesa. Então, quando só tem quatro pessoas, aí você pode fazer a mesa parecer de quatro. Mas quando tiver visita, você pode aumentar a mesa e fazer a mesa parecer de seis. Então, isso é um jeito legal de você conseguir uma mesa do tamanho certo para o seu espaço. Se você gosta de ter visita, de ter mais gente em casa, mas a sua casa só tem quatro pessoas, por exemplo. Essa mesa daqui eu já tinha e agora eu não estou querendo gastar uma mesa nova. No futuro eu vou querer trocar, mas essa mesa estava toda arranhada. Então, uma coisa que eu fiz para melhorar a mesa, eu comprei umas canetinhas bem legais para pintar todos os arranhões. Aí agora a mesa está de um jeito mais novo. Então, isso que eu sugiro, você tentar melhorar a sua mesa. Se você tem uma mesa mais antiga, você pode pintar, você pode fazer DIY, onde tem vários vídeos no YouTube ensinando vocês como melhorar, lixar, pintar e tudo isso. É um jeito mais fácil, você pode também ir no Brechol e comprar uma mesa mais velha e usada. E você pode ir lá e transformar a sua mesa em uma coisa que você realmente esquece. Você pode pegar inspirações no Instagram, no Pinterest, mas essa foi uma forma bem fácil de melhorar essa mesa. E outra coisa que você pode fazer é também botar um pano em cima da mesa. Então, se a sua mesa está muito arranhada, você pode escolher um pano bem bonito, que é funcional, e vai deixar a sua casa mais nova e mais elevada. Então, eu acho isso muito legal. Então, pense no tamanho, pense na cor. De novo, eu quero mais natureza, então eu tenho essa mesa aqui que é de madeira. Mas eu acho que no futuro eu vou pegar uma mesa branca para deixar o espaço ainda maior. E para o final, eu acho que é muito legal, é o centro da mesa, né? Porque é uma coisa que o olho vem direto quando você entra em uma cozinha, em um espaço. E você pode ser bem criativo com o centro da mesa. Eu acho que está muito na moda agora uma planta que eu acho muito legal, um vaso que é maior, um vaso bem grande, e as pessoas botam galhos. Eu acho que isso é um jeito bem moderno e legal. Mas sempre que você estiver comendo, você vai ter que tirar o vaso da mesa, porque você vai querer olhar para a cara das pessoas e aquele vaso meio que tampa. Então, por isso que eu escolhi uma planta menorzinha. Esse verde combina com o verde daquela planta, essa madeira combina com a mesa, e deixa mais esse ar de natureza, que eu acho super legal. E o bom dessa planta é que é super fácil de cuidar, eu só preciso dar água para ela uma vez por mês. Então, esse é o tipo de planta que eu gosto. Então, eu super sugiro. Mas, de novo, você pode ser bem criativo com o centro da sua mesa. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que eles te motivem a criar um espaço que você realmente ama, sem gastar muito, porque é super possível. Então, vou ficar por aqui. Um beijo bem grande e até mais. Tchau, gente.